Se ela continuasse comigo, era amor verdadeiro. E quanto tempo vocês estão juntos? Vai fazer três anos. Tá vendo? É assim que você conhece. É como diz a música. Exatamente isso, cara. Eu quero ver se a Iaia vai tancar, galera. Manja? De land rova é fácil, é mole. Se ela ficar comigo andando dias pra cima ou pra baixo com um cadete que tá sendo arrumado enquanto a gente usa um ano, se ela ficar um ano andando de cadete comigo pra cima ou pra baixo. Eu desço do carro, depois de um ano, me ajoelho na frente dela, peço ela em casamento e falo agora nós vamos comprar uma Ferrari, meu amor. Porque você merece. Você passou no teste. É um mel. Quero ver conquistar a gata tendo um Hyundai Excel.